Isso é uma ótima forma de ver as coisas, sim. Lá porque estás em Londres não quer dizer que saibas falar inglês e vice-versa. O que é que eu sinto? Que não é só a questão da literacia digital, apesar de ser um ponto fulcral, é mesmo que nós ficámos um bocado preguiçosos em termos de pensamento. Porque agora queremos as coisas no imediato. E perdemos aquela capacidade de dar dois passos atrás e ver o grande plano das coisas. As fake news são um exemplo disso. Toda a gente está agora a culpar as plataformas onde elas são divulgadas, a dizer que, ah, vocês não nos estão a proteger das fake news. Mas a proteção de vídeo do nosso lado devia ser aquele sentido crítico. Diz, espera lá, será que isto é verdade? Não é isso que acontece. Estamos tão habituados às coisas inautomáticas e mediadas pelo computador que desligamos o sentido crítico. Portanto, explicando isto e fechando, é de facto o problema de literacia digital, mas que vem detrás da nossa falta de bases. Então, para a rádio e para a televisão, é claro que estão numa fase de transformação completa. O Netflix mostrou isso. E os podcasts agora estão a regressar, apesar de já existirem em imenso tempo, porque as pessoas começaram a perceber que, não, espera aí, isto de facto é uma boa forma de consumir conteúdo, é uma boa forma de aprender algo novo e de estar a par das novidades. Onde eu vejo os desafios maiores é, de facto, para os jornais, que começaram com aquele modelo de apoiar-se na publicidade para financiamento e que agora estão a ver que isso lhes trouxe mais dores do que propriamente benefícios. E tem que procurar dar a volta ao texto. Só que como é que, depois de darmos às pessoas notícias de borla em troca de cliques, de repente passamos para o revés da medalha que é, olha, tenho agora aqui uma subscrição para ti, que só custa 2€ por semana ou 2€ por mês, o que for, mas vais começar a pagar por aquilo que eu antes te dava de borla. Então, onde é que eu acrescento aqui o valor? Acho que é por aí que os jornais vão ter o grande desafio.